Ainda dá tempo de realizar um ótimo negócio para expandir a sua marca. O novo Assis Plaza Shopping está prestes a inaugurar totalmente revitalizado e inspirado em você. São mais de 50 lojas em um espaço amplo e moderno localizado no centro de Assis. Para mais informações, acesse o site ou entre em contato com o departamento comercial. E não fique de fora desse grande empreendimento. Assis Plaza Shopping. Nada é igual. Assis Plaza Shopping